As equipes da Coordenadoria de Comunicação da UFRJ e da revista Versos do CCJE entrevistaram o presidente do Paraguai, Fernando Lugo, para a próxima edição da revista. Durante a conversa, o presidente Lugo disse que espera atender em breve o convite do reitor, Aluísio Teixeira, para ministrar uma palestra na UFRJ. Conhecemos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque muitos paraguaios se formaram ali, excelentes técnicos profissionais. Vamos ver o impossível de encontrar uma fecha para estar e dar cumprimento a essa peticão dessa universidade. A vocês também, muitas graças ao povo brasileiro, irmão, cercano, meu afeto, meu respeito a esse povo com quem queremos compartilhar uma agenda comum, agenda de ilusão, de sonhos, de esperanças. E termino com esta frase deste autor brasileiro, justamente Coelho, que lindo ter sonhos, mas tem que arriesgar para realizar esses sonhos. Eu acho que o destino comum da nossa região nos une mais que nunca neste momento na América Latina e, sobre todo, aqui no Cono Sur. E aí E aí